Usa droga, que é uma babaquice, o cara querer usar droga tendo uma casa dessa, porque assim, nós aqui, se nós usar droga e morrer é uma coisa, cara, porque já tá morrendo, a vida já tá lascada, agora o cara acorda, tem uma visão dessa e vai usar droga, mas tem que ser muito jumento, cara, tem que ser muito jumento, cara, pega teu dinheiro, vai andar de esquina, mar afora, vai, porra, vai fazer um monte de coisa da hora com teu dinheiro, cara, o cara vai usar droga tendo uma visão dessa, tem que ser muito idiota, cara, né, ou então o cara se mete numa dívida que ele não precisaria, ou ele tá preocupado porque a empresa dele no ano passado fez 10 milhões, mas nesse ano não vai fechar o orçamento em 9, ah, vai se ferrar, cara, Pô, vai se ferrar, cara